Hello guys, how's it going? Aqui é o René da Macena da English Experience. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de estudar inglês com textos? Se você gosta, se prepara porque eu tenho algo super legal pra te falar hoje. A partir de hoje, disponibilizarei toda semana textos com áudios pra você estudar e assim aumentar o seu vocabulário e melhorar a sua compreensão auditiva. E o melhor de tudo, neste vídeo eu vou te ensinar como você vai estudar com ele pra realmente conseguir tirar o máximo de aprendizado que o seu cérebro pode fornecer. Mas antes eu preciso te pedir aquele joinha maroto no meu vídeo e te pedir gentilmente, como quem não quer nada, para se inscrever no meu canal porque afinal de contas estamos só nós dois aqui, você e eu, eu e você e a gente sabe que a sua inscrição vai me deixar mega feliz. Ok? Posso contar com você? Então bora começar a nossa aula. Bem, então bora lá. Olha, eu vou deixar disponível toda semana aqui um vídeo. Este vídeo contém um áudio que você deve estudar de uma maneira especial que eu já já vou te explicar. Nesse vídeo, além desse áudio que será estudado, ele também estará com legendas em inglês e português para te ajudar no seu aprendizado. Além disso, em cada vídeo que deixarei disponível, você terá no campo de descrição do vídeo um link para você baixar um PDF e um arquivo em MP3 que refere-se ao áudio e a legenda desse vídeo que você vai estudar. Bem, a sua missão consiste em ouvir de modo imerso esse áudio, seja no formato MP3 para baixar ou seja por meio desse vídeo. E você vai estudar da seguinte forma. Primeiro, você irá apenas ouvir o áudio e você irá repetir o áudio duas vezes. Em seguida, você vai ouvir o áudio e você vai acompanhar a transcrição desse áudio em inglês. Em seguida, você vai ouvir o áudio mais duas vezes, mas agora foque em acompanhar a transcrição em português. Ao terminar essas etapas, você irá ouvir mais uma vez o áudio, mas agora você vai dar pausa a cada frase dita e você vai repetir em voz alta. Mas você vai repetir como se estivesse brincando de imitar. Você vai imitar o jeito de falar e o sotaque. Enfim, não é para você se preocupar em falar bonitinho, se preocupe em repetir os sons. Mesmo que não esteja perfeito, a parte de falar corretamente vai vir com a prática e com o treino. Depois disso, você vai ouvir mais uma vez o áudio e agora cada frase dita, você vai dar pausa e você vai copiar cada frase dita como se fosse um ditado. Mas nesse ponto, eu preciso reforçar que você deve evitar olhar para a transcrição do áudio. Faça isso em último caso. Primeiro, force o seu cérebro a se lembrar com a palavra escrita. Somente depois, você vai conferir na transcrição. Feito isso, o seu estudo diário estará encerrado e você só deve repetir esse trecho no dia seguinte. Lembrando que esse passo a passo que eu acabei de te ensinar deve ser feito por sete dias consecutivos. Quando terminar os sete dias, você então parte para um outro texto que eu vou deixar disponível aqui no meu canal. Ah, e eu ainda preparei um presente mega especial para você. Eu também deixarei disponível uma aula chamada Análise Textual. Nessa aula, eu vou esminuçar as frases nesse texto estudado. Eu vou explicar a gramática, giras, expressões, phrasal verbs, vocabulários e qualquer coisa mais importante que tiver nesse texto. Enfim, o meu objetivo aqui é montar a maior biblioteca brasileira para aprendizado de inglês. Mas não apenas com diquinhas, sabe? São aulas de verdade. E se você quiser, tiver força de vontade, você vai poder aprender aqui comigo. E o melhor, de forma gratuita. E ainda, usando todas as minhas técnicas mais avançadas de neuroaprendizagem, sugestão, pira, psicolinguística, enfim. Bem, se você gostou dessa novidade, deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixe sua mensagem de apoio e motivação, porque quanto mais likes e comentários tiver nesse vídeo, mais material eu vou deixar disponível para você. So, that's it. See you. Bye, bye.